Relativamente ao capítulo dedicado às doenças, tem o capítulo que diz socorro, tenho meu filho doente, o grande objetivo é transmitir aos pais noções básicas, simples, sobre o porquê das manifestações das diferentes doenças, o que fazer e acima de tudo, quando recorrer ao médico. Este conhecimento é imprescindível para todos os pais, para evitar recursos desnecessários aos serviços de urgência, que podem até condicionar um risco maior do que aguardar. Saber aguardar, o ditado diz que saber aguardar é uma virtude e isso é verdade, porque saber aguardar provavelmente é o maior trunfo que os pais têm na maior parte das situações, mas só podem decidir aguardar se conhecerem bem os sinais de alarme das diferentes doenças. A ideia com este capítulo, e acho que esta informação nunca é demais, é explicar o porquê das doenças e o que fazer em cada situação. Saibam identificar precocemente os sinais de alarme e, se eles não estiverem presentes, fiquem sossegados, fiquem tranquilos, porque na esmagadora maioria das vezes, quando não há sinais de alarme, o que vai resolver a situação é o nosso maior aliado, que é o tempo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti